Música Vocês não tem noção assim, o prazer que eu tenho quando eu chego aqui na Divino Design para gravar Nós temos a Divino Design da Anitta, temos a Divino Design aqui da Dom Pedro, hoje nós estamos aqui na Dom Pedro Porque essa loja, assim, ela me passa uma coisa tão boa e eu tenho assim, eu acho ela tão gostosa Eu acho que ela tem tanto aquilo que a gente precisa para ter em casa, Giovanni, que é a vontade que a gente tem de levar tudo Que bom, que bom, acho que essa é a proposta, a gente insiste sempre, né, Carmen? Só é belo aquilo que é sagrado, né, e que nos faz bem, que nos bota para cima, e que nos faz, nos sentimos cada vez melhor, né E eu acho que a casa, o espaço da nossa casa é um espaço muito sagrado, né Muito sagrado e essa mistura que os meninos fazem aqui, de misturar o contemporâneo com o rústico Uma mistura muito bem acertada, ela dá muito certo E hoje tu vai mostrar o quê? O que a gente vai mostrar hoje? Uma palhinha, porque a loja é tão grande, né? É isso aí, bom, para vocês que estão em casa, acho que uma das grandes tendências são as poltronas Eu, particularmente, gosto muito de poltrona, eu gosto de, às vezes, mudar o ambiente em casa Então tu bota a poltrona aqui, tu bota aqui É, e nós estamos trabalhando com uma linha muito bacana, que é uma linha muito ligada a essa questão do natural Ou o rústico mais sofisticado, que são os tons de linho, os tons crus A palavra certa é essa, tons crus É, isso é uma tendência muito grande, o cru com a madeira mais natural Isso, né, que a gente também agora, a madeira, ela fica no tom, parece que encerada Isso dá uma leveza e fica muito sofisticado Com certeza Essa poltrona, Carmen, é um mimo, assim, né? É linda Ela é uma poltrona de design, uma poltrona hiper bonita A parte externa dela, essa madeira, esse contorno, dá uma leveza E esses tecidos que nós estamos trabalhando, é uma gama muito especial Porque são esses tons crus e alguns dos tecidos também as tramas são naturais Sim, que é o caso desse tecido aqui, né? Não, isso aqui tá lindo e vocês não tem noção do conforto dessa poltrona Porque não adianta ser bonita só, né? É verdade, é verdade Então, Carmen, essas poltronas servem para uma sacada, por exemplo, uma sacada integrada ou fechada Enfim, para o home Então, cada vez mais nos projetos, quem sabe, quem conhece a Divino, sabe que a gente tem um programa de projetos A gente vai dentro da casa do cliente, né? Pois é, vamos oferecer isso para o nosso cliente O que é esse programa de projetos? Porque esse é um diferencial que vocês oferecem para o cliente E a Divino, no meu entender, é uma das pioneiras a fazer isso aqui Olha, Carmen, que eu saiba, no mercado somos nós Nós vamos até a sua casa, chegamos lá, nós olhamos Isso não tem custo nenhum Nenhum, nem custo Nós vamos lá, nós fotografamos, nós olhamos E daí nós projetamos ou reprojetamos o espaço Bom gosto, eu sempre digo, não significa pagar mais caro, né? Então, assim, não tenho medo de nos chamar, conversar, vamos ver A gente vai trabalhar dentro do orçamento e vamos ver o que é possível E sempre há uma solução Com certeza E a Divino Design, conforme o Giovanni disse, atende Vocês que estão nos assistindo no litoral Vocês que estão assistindo no interior E claro, e a todo esse pessoal aqui de Porto Alegre A Divino Design possui dois endereços Um na Anitta Garibaldi, número 699 Com estacionamento, quatro andares de loja E outro aqui na Dom Pedro II 735 O estacionamento para mais de 20 carros Duas lojas lindas Mas se você é do interior, basta ligar Falar da sua expectativa Que, ó, a equipe... Essa é a equipe que está Divino vai correndo É isso aí Não, é? Semana que vem nós voltamos com mais Divino Design para vocês Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau